Quando o amor é trocado por uma ilusão Que sentido tem a vida Se a gente fecha todas as saídas E vê que tudo que ficou foi solidão Tive tudo que um grande amor pode dar Mas estou sozinho agora Deixei meu sonho ir embora Não sei mais o que fazer pra você voltar Eu nunca mais vi um dia chegar Com você do meu lado Olho dentro de mim mesmo E só assim eu te engogo Esconde-me o meu passado Peço por ver e dizer que eu te amo Mas ele não diz Você foi a chance que um dia eu te Te amar e ser feliz O mais amado dos homens não soube entender Que na vida só se ama uma vez E hoje eu vejo quando sempre amei você O mais amado dos homens mudou seu destino Tive que perder você Pra entender que eu sou apenas um menino Eu nunca mais vi um dia chegar Com você do meu lado Olho dentro de mim mesmo E só assim eu te encontro Escondido em meu passado Peço por ver e dizer que eu te amo Mas ele não diz Você foi a chance que um dia eu te Te amar e ser feliz O mais amado dos homens não soube entender Que na vida só se ama uma vez E hoje eu vejo quando sempre amei você O mais amado dos homens mudou seu destino Tive que perder você A gente vê que eu sou apenas um menino 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 Obrigado.